Corizado, o negócio é o seguinte, o Grêmio anunciou nesta semana uma redução da folha salarial do grupo de jogadores da ordem de 15%. E eu quero explicar para vocês na prática o que isso significa. É uma redução na comparação com a folha do ano passado, também quero conversar neste meu vídeo, sobre a peleia do Grêmio com a CBF. O Grêmio se movimenta nos bastidores para ter um calendário mais inteligente. O meu vídeo é em nome do aplicativo Zappay, o aplicativo gratuito, credenciado pelo Detran RS e que te permite enxergar todos os débitos do teu veículo, do teu carro, do teu caminhão e inclusive da tua moto. E é muito simples, eu já coloquei aqui embaixo, fixado no primeiro comentário deste meu vídeo, um link, você clica lá, baixa o aplicativo gratuitamente da Zappay, se escreve Z-A-P-A-Y, mas é Zappay que se pronuncia, e ali vai enxergar os débitos. Licenciamento, se tem alguma multa, como é que está a situação do IPVA, melhor ainda, pode realizar no próprio aplicativo a quitação. Não esquece de usar o cupom promocional MENEGETI25 para ganhar um desconto, um abatimento de 25% nas taxas para o pagamento em 12 vezes no teu cartão de crédito. Bom demais, né? O aplicativo é gratuito, Zappay, está no link, no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de Zappay, roda a vinheta e a seguir te explico a redução na folha salarial do elenco gregista. O grega começou nesta semana uma prática que eu julgo oportuna, interessante e inteligente. De, em semanas cheias, quando não houver jogos no meio de semana, colocar algum dirigente ou mesmo integrante da comissão técnica para conversar com os jornalistas. Isso é muito bom, é uma ótima sacada, o clube ocupa espaços na mídia e vai dando a sua versão sobre os fatos mais relevantes neste momento. Nesta semana foi o vice de futebol, Paulo Calef. Ali na frente poderá ser o próprio presidente Alberto Guerra, o Renato, alguém da comissão técnica, algum médico para explicar a situação dos lesionados. Isso é muito legal, que nos permite a nós jornalistas, em especial aos setoristas do clube, clarear e esclarecer as situações que às vezes não ficam muito tratadas em coletivas pós-jogo. Paulo Calef concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira e foi muito claro sobre a possibilidade de novos reforços, janela se encerrando agora neste dia 20. Neste momento, o Grêmio não dispõe de condições financeiras para fazer contratações. Foi taxativo, foi claro e transparente na relação com a torcida do clube, não criando expectativa. Disse que as negociações que estão em andamento agora são para a janela do meio de ano, de julho, e revelou que o Grêmio já tem algumas negociações e que o clube já sabe as posições para as quais quer se reforçar, mas evidentemente não revelou estas posições para não ter nenhum impacto, nenhum milíndre no grupo de jogadores e este é o procedimento absolutamente correto. Calef não quis falar sobre os jogadores machucados, foi perguntado em mais de uma oportunidade, especialmente sobre Jeromel, sobre Carbacho e Pepe, titulares importantes da equipe do técnico Renato Portaluppi, e não quis precisar quando eles ficarão novamente à disposição do time. Sobre a encrenca do Grêmio, a peleia com a CBF, o Grêmio está descontente pelas distâncias dos locais e o pouco tempo de descanso. O Grêmio atravessa o país e volta e dois dias depois tem um jogo. Diz que o Renato verbalizou, sim, nas últimas entrevistas coletivas, um descontentamento do clube e fez uma revelação importante. O Grêmio age nos bastidores. Eu lembro que o Grêmio tem um executivo, o Luiz Wagner Vivian, que foi durante muito tempo diretor de logística da CBF. Portanto, tem relações lá dentro. E o Calef revelou que o Luiz Wagner Vivian tem conversado permanentemente com os organizadores do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, sobre este calendário. O Grêmio gostaria de um calendário mais equilibrado, mais inteligente. E disse também que o próprio presidente Alberto Guerra, nos próximos dias, irá oficializar esta posição de descontentamento do Grêmio com o calendário de 2023. Sobre a redução na folha salarial do grupo de jogadores do Grêmio. Calef, na primeira ou na segunda resposta, disse que o Grêmio alcançou uma redução da ordem de 15%. E aí, aqui na aldeia, se gerou uma pequena confusão. Porque tem muita gente imaginando que esta redução de 15% é em relação ao ano passado. E eu fui atrás de algumas informações, com algumas fontes. E não é exatamente isso. Não ficou claro, porque depois nenhum jornalista perguntou mais para detalhar este tema ao vice-presidente de futebol do clube. A questão é a seguinte, eu fiz um vídeo, no dia 12 de janeiro, falando sobre o inchaço da folha do Grêmio. Inchaço, inclusive, que eu classifiquei como necessário. Os dirigentes gremistas foram ágeis e eficazes numa mudança de fotografia. Numa necessária e emergencial alteração completa do elenco de jogadores. Fizeram muito bem. Em 12 de janeiro, o Grêmio já tinha contratado 10 jogadores. A folha do ano passado, sem a comissão técnica, fechou em 7 milhões. Eu lembro a vocês que alguns jogadores tiveram o seu vínculo encerrando. E depois foram renovados. Diego Souza, por exemplo, encerrou o vínculo dele no dia 31 de dezembro. Foi renovado numa outra condição salarial bem menor. Walter Kahneman, que reduziu quase que pela metade, também tinha o seu vínculo encerrado. Então, quando eu falo que a folha do ano passado fechou em 7 milhões, Edilson, que saiu, eu estou contabilizando uma folha, contabilizando já, projetando jogadores que estavam com vínculo se encerrando. 7 milhões. O Grêmio chegou, neste ano de 2023, com tantas contratações, jogadores expressivos, como Luiz Soares, como Carbacho, como Cristaldo, como PP, a uma folha de 14 milhões e 500 mil reais. Quando eu fiz este vídeo, dia 12 de janeiro, alguns dirigentes do Grêmio ficaram descontentes, porque, ainda que o número fosse verdadeiro, ele mostrava um inchaço da folha. Mas eu até ponderei, naquele meu vídeo, que era necessária esta mudança. Bom, o Grêmio agora conseguiu uma redução, mas é em cima desses 14 milhões e 500 mil reais, e não em relação ao ano passado. O Grêmio reduziu, sim, na ordem de 15%. Hoje, a folha do Grêmio está entre 12 milhões e 12 milhões e 500 mil reais. Não tem o número preciso, mas se eu colocar 15% em cima da folha que era de 14 milhões e 500 mil, vamos chegar exatamente nesta conta, 12 milhões e 300 mil reais. Esta é a ordem da folha de salarial do Grêmio hoje, que o orçamento comporta, que o orçamento contempla, mas esta fonte também me disse que o Grêmio, até o final do ano, mesmo com as contratações de julho, irá reduzir ainda mais esta folha. Terá inteligência suficiente para, com algumas liberações, com algumas trocas, reduzir ainda mais essa folha, quem sabe, para que ela fique perto de 11 milhões, 11 milhões e 500 mil reais. Portanto, a redução de 15% na folha não é em relação à folha de 2022, é sim em relação à folha deste próprio exercício de 2023, de 14,5% para em torno de 12,3%. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Olha o meu Insta aqui, ó. Meneghete Jornalista, me acompanha lá também. Vamos estreitar a nossa relação. O vídeo é em nome do aplicativo ZAPAY. Se escreve Z-A-P-A-Y, mas não te preocupa com isso, porque eu já coloquei o link fixado aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Clica lá, baixa gratuitamente, olha os débitos do teu veículo, IPVA, licenciamento, multa, e ali mesmo, no aplicativo, que é credenciado pelo DETRAN, você pode executar a quitação desses débitos. Usa o cupom promocional MENEGHET25 para ter um abatimento, um desconto de 25% nas taxas para o pagamento desses débitos 12 vezes no teu cartão de crédito. ZAPAY, feitoria agonizada. Um abraço.